Santa e soberana palavra do Senhor. E falaram contra Deus e disseram, poderá Deus, porventura, prepararmos uma mesa no deserto? Aleluias! Apenas esse versículo, os que ficaram de pé possam tomar vossos assentos. Aleluias! E nós estamos diante de um texto, o salmista, ele escreve, e ele está dizendo, se você ler todo o salmo 78, você vai perceber ali a trajetória da nação de Israel quando ela está saindo do Egito. E você vai encontrar ali Deus agindo poderosamente de várias maneiras. E a mensagem nessa noite é para ela animar você e trazer à tua memória aquilo que nos traz esperança. Isso que a palavra do Senhor nos diz. Porque às vezes estamos vivenciando momentos difíceis, às vezes estamos passando por situações de adversidade, e às vezes chegamos ao ponto, como o homem falho que somos, de esquecer grandes feitos do Senhor Jesus. Chegamos ao ponto, às vezes, de, sem tanta vontade de menosprezar, não é isso? Mas esquecemos, pensamos que diante dessa adversidade atual, nós não vamos vencer, nós não vamos avançar, nós não vamos superar esses limites. Mas Deus está nessa noite aqui para lembrar a você que Ele é poderoso para mudar essa história na tua vida. Aleluia, Ele pode mover qualquer situação. Então eu quero nessa noite lembrar você de alguns grandes feitos do Senhor Jesus. E você vai viajar comigo, acompanhar comigo essa história, para isso mover o teu coração, para isso animar o teu coração, para você vencer a batalha de amanhã e vencer esses obstáculos que estão diante de você. Amém? Jeremias capítulo 17, verso 7, diz assim, Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é o varão, bendito é o homem, bendito é a mulher que confia no Senhor. Confiar no Senhor é depender dEle, é saber que Ele pode resolver a situação no momento que Ele desejar resolver. Porque Ele tem todo o poder. Bendito é o varão que confia no Senhor. O salmo que nós lemos diz a nação de Israel que estava no deserto murmurando, reclamando, e eles estão diante do Senhor dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto para mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças? Será que Deus pode? A Bíblia nos diz que o Senhor operou o grande milagre naquele deserto. Diga glórias a Deus por isso. Aleluia. A primeira coisa que eu quero trazer à tua memória, igreja do Senhor, a tua memória é a travessia, a passagem da nação de Israel pelo Mar Vermelho. Oh, Aleluia. Pastor, tem tantos milagres, não é verdade? Tem muitos milagres. Mas eu quero meditar com você sobre alguns grandes feitos do Senhor Jesus. Todos nós sabemos que o Senhor operou milagres ali para tirar a nação do Egito. As pragas aconteceram ali e foram coisas grandiosas. Na verdade, o rio Nilo se tornou em sangue. O Salmo 78 diz tudo sobre isso. Mas a Bíblia me relata que, e eu quero que você imagine isso comigo, a nação de Israel, depois de anos de escravidão, eles estão caminhando e a mão de Deus, é diaconiza-meira, e está ali guiando eles, protegendo eles, levando eles em segurança, levando eles em uma direção que o homem natural não iria escolher para passar. Mas Deus é Deus que confunde, aleluia, o homem natural. Deus é Deus que age no espiritual. Então, eu já quero começar aqui a dizer para você, não pense que Deus não possa mudar essa situação. O homem disse que não tem jeito. O homem deu uma notícia não muito agradável, mas a última palavra é do Senhor Jesus. Os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Aleluia! Por isso, a Bíblia nos diz que o Senhor não os levou pelo caminho mais perto, mas os levou pelo caminho mais distante, mais longo, porque Deus conhece o teu coração, Deus me conhece, e Deus sabe trabalhar comigo e com você. A Bíblia nos diz que a nação de Israel está avançando, caminhando, e de repente você conhece a história. Imagine isso comigo, Faraó está vindo atrás, porque Deus permitiu. Deus permitiu, Faraó endurecer o coração. Deus permitiu, Faraó juntar toda a sua tropa, todos os seus soldados, todas as carruagens, e Faraó veio atrás da igreja do Senhor Jesus, veio atrás de você, veio atrás de Israel, pensando, agora nós vamos acabar com Israel, porque o caminho que eles estão escolhendo, para passar, não vai estar em lugar nenhum, tem montanha por um lado, tem montanha por outro lado, e nós estamos vindo aqui como um rolo compressor, nós vamos destruir Israel, nós vamos aniquilar, nós vamos subjugar Israel, nós vamos acabar com eles, e a Bíblia nos diz, que o povo que estava ali, diante do mar vermelho, irmão Carlos, começaram a murmurar, e eu quero aqui começar a dizer, não murmura, Deus está no controle, não se esqueça disso, aquele Deus que fez a promessa no Egito, é o mesmo Deus que está guiando pelo deserto, e é o mesmo Deus que vai cumprir com a promessa que ele disse, que iria introduzir o seu povo na terra prometida, então não murmure, simplesmente esteja atento, ligado naquilo que Deus está operando, porque a situação de aperto, nos faz ficar um pouco atortuados, e pensando que, mas por que, mas e agora, não estamos em lugar nenhum, o mar vermelho está diante de nós, para onde está vindo, uma montanha à minha direita, uma montanha à minha esquerda, e não tem para onde ir, pareciam os discípulos, como foi a abertura desse culto, e agora, crucificaram Jesus, sexta-feira, puseram a pedra no sepulcro, e agora, o que vai ser de nós, alguns foram embora, e alguns estão caminhando, alguns estão escondidos, com medos, preocupados, e pensando, e agora, o que vai acontecer, mas o domingo, está chegando, aleluia, Jesus está chegando, o Senhor está no controle, de todas as coisas, a situação pode apertar, irmãos, a situação pode apertar, de novo, para você, mas, isso não pode impedir, o agir de Deus, isso não pode impedir, isso não tem mais força, que o nosso Deus, esse problema, essa adversidade, o faraó, e todo o seu exército, não é mais poderoso, do que o Senhor, basta uma palavra dele, como nós vamos ver aqui, a Bíblia então nos diz, em Êxodo, capítulo 14, verso 14, até o verso de número 16, o Senhor pelejará por vós, e vos calareis, diz Moisés, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim, dizer aos filhos de Israel, que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão, sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel, passem pelo meio do mar, em seco, aleluia, o que Deus vai usar, para te dar a vitória, já está, nas tuas mãos, o que Deus vai usar, para te dar a vitória, já está dentro da tua casa, o que Deus vai usar, para te dar a vitória, é a palavra dele, é a tua oração, é o teu jejum, é o teu esforço, é a tua determinação, Deus vai usar isso, contra o adversário, e vai abrir o mar vermelho, para você passar, dica glórias a Deus, oh aleluia, se você está entendendo, o que o Senhor está dizendo, nessa noite, Ele está animando você, Ele está trazendo a memória, alguns grandes feitos, do Senhor, dizendo, quando tudo estava perdido, para o meu povo, eu me apresentei, dizendo, não precisa me clamar, não precisa me levantar, um altar, não, 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 simplesmente, diga o meu povo, que marche, porque o resto eu cuido, aleluia, e eu, imagina aqui, aquela, 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 aquela parede de água, dá para você entender isso, o que é, essa parede de água, diante do teu problema, aleluia, não é nada, não é nada, eu quero que você entenda isso, a outra parede de água, do outro lado, eu quero te dizer, mais de um milhão, de pessoas, para passar ali, com os pés, esse enxuto, porque Deus, mandou um leto, e secou a lama, porque o povo, não vai sujar o pé, não vai passar, com o pé enxuto, aleluia, então, eu quero que você, anima o teu coração, quando você olhar, e ver, que não tem saída, meu irmão, o salmista, diz, ele leva os meus olhos, para o monte, de onde me virá o socorro, o meu socorro, vem do Senhor Jesus, que fez os céus, e a terra, aleluia, não deixará, mas se não, o meu pé, aquele que me guarda, que guarda, não tosque, e deixará, esse que não tosque, e deixará, o guarda, de Israel, aleluia, esse é o nosso Deus, o Deus, que te guarda, aleluia, um dos primeiros feitos, do Senhor, lindo, maravilhoso, mas não fica por aí, um segundo que eu separei, para vocês, foi quando esse mesmo povo, que atravessaram o Mar Vermelho, eles têm tudo a ver conosco, porque o tempo nos faz esquecer, certos feitos, certas vitórias, que você recebeu do Senhor, sabe, quando você estava vindo para os Estados Unidos, você falou com o Senhor, você, nossa, você estava tão ligadinho, e aí você veio, e Deus foi operando, e Deus foi fazendo, e às vezes nós olhamos hoje, e nem lembramos mais, a nação de Israel, aquele povo, que, vivenciaram, e que olharam aquela parede de água, e passaram, com a mulher grávida, os filhos pequenos, e eles caminhando, e andando por ali, eles começaram a murmurar, no deserto, eles começaram a dizer, nós estamos com fome, nós não temos o que comer, nós não temos pão, era melhor, ficássemos no Egito, veja bem o pensamento do homem, era melhor, ficarmos lá, porque lá tinha pimentão, lá tinha cebola, lá tinha aquela comidinha, que faraó distribuía para nós, era melhor lá, mas agora, você Moisés, nos trouxe para o deserto, porventura, vamos morrer aqui, o povo murmura, veja comigo, capítulo 16, verso 2, e toda a congregação, dos filhos de Israel, murmurou, contra Moisés, e contra Arão, no deserto, e os filhos de Israel, disseram, quem dera, que nós morrêssemos, por mão do Senhor, na terra do Egito, isso é pensamento, irmão, quem dera, fiesse o meu corpo, ficar lá no Egito, eles pensavam isso, depois de, de viverem, milagres extraordinários, da parte de Deus, que eu não estou aqui, trazendo a tua memória, a Bíblia nos fala de um deles, só apenas um, para você lembrar, enquanto era treva, no lugar, na casa de Faraó, na região do Egito, no arraial do povo de Deus, era dia, irmão, esse é o Deus, que faz separação, do seu povo, treva e dia, era treva lá, mas aqui era dia, porque Deus, cuida dos seus, aleluia, quer mais um, mais um, mais um, Deus chegou e disse, olha, pega o cordeiro, e sacrifica o cordeiro, e passa o sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, porque a meia noite, vai passar o anjo do Senhor, e aonde ele ver a marca, nada vai acontecer, com o primogênito, a Bíblia nos diz, que nenhum dos primogênitos, de Israel, eles pereceram, mas todos os outros, do Egito morreram, é a proteção de Deus, é a mão de Deus, sobre o seu povo, a Bíblia nos diz, que seguindo aqui, o verso, de número 2, 3 e 4, a Bíblia nos diz, porque, no Egito, quando estavam sentados, junto às panelas de carne, quando comiam pão, até fartar, porque, nos tem destirado, para este deserto, para matar-lhes de fome, a toda esta multidão, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover, pão dos céus, e o povo sairá, e colherá, cada dia, a porção, para cada dia, para que eu veja, se andam na minha lei, ou não, irmãos, Deus providenciou, o pão, o alimento, e não foi só o pão, foi a carne, as cordenisas, não foi só as cordenisas, foi a água fresca, tirada da rocha, em todo momento, estava a mão de Deus, agindo, o irmão Léo, a favor do seu povo, em todos os momentos, em que, eles se viam, em aperto, a mão de Deus, vinha e providenciava, sobre a vida deles, quem não passa dificuldade, quem não vive, dias de aflições, a Bíblia nos diz, Jesus mesmo, mencionou, dizendo, o mundo, tereis aflições, mas tem de bom, bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia, e nós, permanecendo em Cristo, nós também teremos aflições, mas nós vamos vencer o mundo, porque o Senhor é conosco, para nos ajudar, para nos fortalecer, então, nos momentos de adversidade, não se esqueça, é o momento de Deus agir, aleluia, 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 está passando dificuldade, te prepare, para o agir de Deus, te prepare, irmão, porque Deus, é especialista, em agir, nessas situações, irmãos, ah, pastor, ele podia, bem que podia, nos livrar antes, não é verdade, é verdade, mas Deus sabe também, o como seria, a minha e a tua reação, então, ele permite, ele deixa, como ele mesmo disse, eu quero ver, eu vou dar a esse povo, mas eu vou observar, se eles vão continuar, fiel a mim, Deus conhece todas as coisas, no momento de adversidade, Deus providenciou pão, Deus providenciou cordonizes, Deus providenciou água, Salmo 78 está falando sobre isso também, eles pensavam que não, para o homem, para uma nação, como os Estados Unidos da América, não iria conseguir hoje alimentar, mais de um milhão de pessoas, num deserto, mas Deus, apenas com a chuva, aleluia, as nuvens deram maná do céu, sobre aquele povo, eles comiam tanto, que Deus disse, olha, é só para hoje, amanhã, é outro dia, tem maná fresco para vocês, aleluia, nenhuma nação, tem poder aquisitivo, para alimentar, mais de um milhão de pessoas, todos os dias, com alimento fresco, ainda hoje, o nosso Deus, ele ainda faz, todo dia, ele disse, não guarde, porque se você guardar, vai virar bicho, porque o amanhã, cuido eu, aleluia, eu sei, eu cuido do teu amanhã, ele sabe da tua necessidade, é ele que está fazendo chover pão, é ele que faz cessar, é ele que tem o controle, de todas as coisas, aleluia, Isaías 40, o presbítero Luiz, ele falou aqui, e no verso de número 12, diz, quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes nos seus alteiros e balanças, quem foi o senhor dos exércitos, aleluia, nós estamos falando de um Deus, que pegou os alteiros, a montanha, e todos os montes, e pesou em uma balança, pegou o pó da terra, esse é o Deus, que está dizendo, que todas as cidades, as nações, são como gotas d'água, são como ilhas diante dele, eu quero que você entenda isso, esse Deus, o qual nós estamos aqui adorando, é um Deus que está dizendo, para mim, para você, olha, não desfaleça o teu coração, por causa dessa situação, ah, você pode até chorar, sim, como eu choro, e como Jesus chorou, mas, o senhor está dizendo, eu estou no controle, dessa situação, chora sim, clame sim, ore sim, mas sabe de uma coisa, não dê o gosto para o inimigo, não desfaleça o teu coração, não peca a esperança, não deixa a tua fé ser atingida, mas continue crendo, porque no momento, que eu desejar, eu mudo essa situação, aleluia, 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 grande vitória, o senhor tem, aleluia, coisas que o homem, não podia fazer, eu estou dizendo, alguns fatos aqui, de que o homem natural, não tem condições, quer ver mais um, terceiro, este povo, melhor dizendo, aqueles que não murmuraram, aqueles que permaneceram fiel, aqueles que tinham, de 21 anos para baixo, eles adentraram na terra, Josué e Caleb estão ali, a Bíblia nos diz então, que o maná cessou, o povo agora está plantando, e o povo está colhendo, Deus está cuidando deles, da mesma forma, Deus está dando vitória, para este povo, e uma das vitórias extraordinárias também, foi a queda das muralhas de Jericó, porque a obediência, a Deus, gera, quebra, de maldição, a obediência ao senhor, vai com essas muralhas, os obstáculos, diante do povo de Deus, caiam para a terra, não vai ser necessário, você, enfiar a mão na espada, não, Deus vai te dar vitória, porque Deus, Ele quer a nossa obediência, não vai ser necessário, você, colocar uma bomba, arrumar, uma forma humana, para derrubar essas muralhas, Deus, não divide a sua glória, portanto, é Deus que vai agir, você só vai obedecer, o seu comando, olha para o seu irmão, diga, obedeça o comando, do Espírito Santo, obedeça o comando, do Senhor, quando você, obedece o comando, do Senhor, se questionar, mais uma vez, o Senhor está falando aqui, eu não vou questionar, o Senhor, mas quando eu obedeço, o seu comando, eu tenho convicção, que as muralhas vão caçar, aleluia, a Bíblia nos diz, então, que o Senhor chega para Josué, e dá a ele, a estratégia, vocês vão rodear, as muralhas de Jericó, a cidade de Jericó, uma potência, vocês vão rodeá-la, no primeiro dia, uma volta, e voltam para o Arraial, vão fazer isso, seis dias, e nos sétimos, sete vezes, vocês não vão falar, um com o outro, ainda bem, que não tinha telefone, também naquela época, não vai ficar, mandando text message, whatsapp, não vai ficar, naquela coisa, porque não podiam, falar um com o outro, não podiam conversar, sabe por quê? porque Deus, ele conhece, o homem murmurador, Deus, então, estava impedindo, o homem, de murmurar, não fale, não abre a boca, vocês vão rodear, de boca fechada, e só quando eu disser, para gritar, vocês vão gritar, e então, a tua vitória, vai chegar, e você sabe, esse acontecimento, a Bíblia diz, que eles rodearam, rodearam, e no sétimo dia, muralhas, trinta e dois quilômetros, de extensão, nove metros de altura, por seis de espessura, haviam casas, sobre os muros, de Jericó, a Bíblia nos diz, que quando eles tocaram, as buzinas, o sacerdote, e quando o povo gritou, aleluias, e quando o povo bradou, aleluias, no momento certo, a Bíblia nos diz, que a muralha, não caiu, nem para frente, nem para trás, as muralhas, afundaram, incruíram, caíram, afundaram, para dentro da terra, porque Deus, tem todo, o controle, a vitória, é tua, em obediência, ao Senhor, aleluia, aplausos, Senhor Jesus, a vitória, no ato de obediência, Deus deu a vitória, as muralhas caíram, eu quero profetizar, na tua vida, levanta a tua mão direita, qualquer muralha, que estiver diante de você, você sozinho, não consegue vencer, e ultrapassar, essas muralhas, você não pode fazer nada, diante desse adversário, mas com Cristo, aleluia, em obediência, a palavra de Deus, você vai dizer, essas muralhas, muralhas, para se lançar, no mais profundo, abismo, e elas vão cair, no abismo, elas vão sair, diante de você, essas muralhas, vão se morrer, da tua frente, e você vai vencer, você vai passar, no nome de Jesus, você vai vencer, tome posse, dessa palavra, e diga, muralha, sai da minha frente, no nome de Jesus, ou aleluia, ou glórias, ou glórias, às vezes nós olhamos e pensamos, e agora, é o Senhor dizendo, usa o que você tem, autoridade, de Deus, sobre a tua vida, usa o que Deus, é de teu, autoridade, que ele, delegou sobre a tua vida, mais um exemplo, Gideão, quantos conhecem, a história de Gideão, malhando o trigo, no lagar, quarta-feira, o pastor ministrou, e ele falou, olha que coisa, malhando o trigo, no lagar, não é lugar, de malhar, mas ele estava ali, lutando, tentando defender, a plantação, mas o adversário, os medianitas, a Bíblia nos diz, que eles eram como garfanhotos, eram muitos, o adversário inúmero, e a Bíblia levanta Gideão, e diz, Gideão, escolhe aí homens, homens, e Gideão escolheu, e deram 32 mil homens, mas Deus é Deus, que não precisa de multidão, para te dar vida, Deus não precisa, de um grande exército, para dar vitória, não, Deus não precisa, Deus precisa, de um homem obediente, para derrotar um exército, aleluia, mas Deus não precisa, de um exército, para derrotar, outra nação, a Bíblia nos diz, que é como era, muita gente, 32 mil homens, a palavra do Senhor, para Gideão, é dica para os covardes, dica para os medrosos, que eles podem voltar, para trás, a Bíblia nos diz então, que 22 mil homens, voltaram para trás, 22 mil homens, medrosos, voltaram, ficaram apenas, 10 mil homens, mas mesmo assim, o Senhor chega para Gideão, Gideão, é muita gente, Deus não olha, quantidade, Deus olha, qualidade, aleluia, tem muita gente, preocupada com quantidade, 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 eu já ouvi de pastores, às vezes, quantos membros, tem na tua igreja, estão olhando, quantidade, eu quero ver, aleluia, nós estamos aqui, trabalhando com um povo, que vai ter vida eterna, com o Senhor, aleluia, aqui uma igreja, que prega a palavra da cruz, uma palavra de ensino, uma palavra de vitória, de ânimo, para as nossas vidas, não é simplesmente, uma palavra que vem, amassagiar o teu ego, amassagiar, fazer a tua vontade, e aí, essa vida vai perecer, qualidade, o Senhor está olhando, Deus não está, preocupado em si, com um diploma, nossa, esse diploma, olha, é, bacharel, e isso, não, não, não que não seja importante, o estudo, não é isso, mas Deus quer ver, qualidade, qualidade, fala errado, fala, mas é fiel, glória a Deus, aleluia, está faltando alguns dentes, na boca, mas é, temente a Deus, ah, não tem um sapato, muito bonito, cromo alemão, como o do presbítero, viu, mas é, temente a Deus, obediente ao Senhor, está junto, aleluia, não é um sapato bonito, como, né, o do pastor Ronaldo, mas ele está ali, na, na, na posição, dizendo, Deus, eis-me aqui, pode me usar, faça a tua vontade, qualidade, qualidade, mas era 10 mil, e o Senhor olhou e disse, eu conheço o homem, muito bem, eu criei, é muita gente, manda eles no ribeiro, está vendo aquele ribeiro, Gideão, leva eles no ribeiro, e aqueles que, lamperem a água, como um cão lambe, você separa eles, e a Bíblia diz que, 300 o fizeram assim, e Gideão então, a manda do Senhor, separou, Gideão, está vendo esses 300, é com esses 300, que eu vou dar vitória, manda, os outros embora, manda os 9.700, recuar para casa, manda eles voltar, porque, é 300 homens, é suficiente, para destruir, todos os medianitas, Deus está no controle, aleluia, Deus quer que você entenda, que você não vai dar glória, para o médico, você vai dar glória, para o Senhor, você não vai dar glória, para o advogado, não, 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 é para o advogado, dos advogados, aleluia, não é para o presidente, não, que liberou, não, 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 é o Senhor, que está no controle, de todas as coisas, aleluia, não é porque você pegou hoje, o seu green card, que você renovou, a sua drive nice, olha aquela pessoa, me ajudou, não, não foi aquela pessoa, foi Deus, que estava, no controle, de todas as coisas, ele está no controle, e Deus deu a vitória, para eles, com 300, homens, 300 homens, mas ainda tem algo, mais especial, a Bíblia nos diz, que Deus deu a vitória, para Israel, com quatro leprosos, eu nem separei, mas vem na minha memória, quatro leprosos, foi suficiente, para Deus, dar a vitória, para Israel, quatro homens, doentes, quatro homens, leprosos, eles não estavam, com a saúde, boa, eles já eram, leprosos, já estavam doentes, mas eles se esforçaram, dizendo, sabe de uma coisa, se eu ficar parado, porque tem gente, irmão, que às vezes ele para, não é verdade, é parar, não resolve a situação, você tem que marchar, você tem que andar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se arrastar, você não pode, ficar parado, se aquele leproso, fica parado, eles mesmo, disseram, um para o outro, se a gente, fica aqui parado, nós vamos morrer aqui, porque a gente, não pode entrar na cidade, e não tem mais, recurso para nós, vamos andar, vamos caminhar, vamos lá, no arraial do inimigo, vamos chegar ali, e vamos contar a história, e Deus usou, essa situação, para dar a vitória, o texto é tão lindo, que diz que, quando eles caminhavam, que está lá em um livro histórico de reis, segunda reis, quando eles caminhavam, e davam o passo, deles ali, talvez um ajudando o outro, feridas no corpo, no solado do pé, com aberturas, Deus fazia um barulho, no arraial do inimigo, e o inimigo pensava, que era um grande exército, que estava vindo, e a Bíblia nos diz, que era quatro leprosos, que não aguentavam um tapa, que não aguentavam um empurrão, que já estavam praticamente mortos, Deus operou o milagre, Deus usa coisas pequenas, para fazer coisas extraordinárias, Deus usa coisas pequenas, insignificantes, para operar grandes milagres, grandes milagres, Deus usa coisas que, que às vezes, o homem rejeita, o homem diz que, isso eu não quero, isso não presta, isso não é para nada, isso não vai resolver, o meu problema, já fez isso, ô fulano, toma aqui, não, isso não vai resolver, o meu problema, e aí, ele se engana, Deus usa as coisas pequenas, para fazer coisas extraordinárias, foi tentado aqui, que o Senhor me conhece, sabe tudo o que eu preciso, eu anotei, foi tentado aqui, remove a minha pedra, ele vai remover a minha pedra, ele vai me chamar pelo nome, uma outra aqui, que foi tentado, ele vai mover todas as coisas, ele vai operar, a Bíblia nos diz, para finalizar, com o Mestre Jesus, uma multidão, quase cinco mil pessoas, os discípulos, não tinha pão, os discípulos, não tinha peixe, mas eles encontraram alguém, que tinha cinco pães, e a Bíblia nos diz, que eles foram ali, e pegaram aqueles cinco pães, e depois fecham, o que está na minha, e na tua mão, não pode solucionar, o problema, de uma grande multidão, mas quando está, nas mãos de Deus, pode solucionar, quando eu entrego, o que está nas minhas mãos, nas mãos do Senhor, o milagre vai acontecer, quando eu entrego, a minha família, nas mãos do Senhor, ele cuida dela, quando eu entrego, a minha empresa, nas mãos do Senhor, ele prospera ela, quando eu entrego, a minha alma ao Senhor, ele salva ela, aleluia, ele leva ela, para os passos verdejantes, quando eu busco, o Senhor, e me entrego a ele, de corpo, alma e espírito, ele muda a minha história, vamos colocar de pé, aleluia, cinco pães, e dois fechos, Jesus, ele deu graça, Jesus, ele orou, ele agradeceu ao Pai, ele disse assim, Pai, está aqui, damos graça, e a Bíblia diz, que quase cinco mil pessoas, irmão Carlos, comeram, se alimentaram, e sobrou, doze cestos, cheios de pães, sabe por quê? porque Deus, sempre faz além, do que imaginamos, sempre faz além, do que imaginamos, ou pensamos, a Bíblia nos diz, os que esperam o Senhor, subirão com asas, como águia, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se praticarão, a Bíblia nos fala, que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, a Bíblia nos diz, que desde a antiguidade, não se viu, não se ouviu um Deus, que trabalha, para o bem daqueles que esperam, que o amam, a Bíblia nos diz, que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se arrepender, dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, virei dos céus, sararei a terra, e abençoarei, Senhor, salegre no Senhor, o Senhor, chegou para a sala, e disse, Abraão, Sara está duvidando de mim, ela está dizendo, porventura, porventura, haveria como, haveria algo difícil, ou impossível, para Deus, foi isso que Sara diz, e o Senhor diz, diga a ela, que não há nada impossível, para o Senhor, no tempo determinado, ela dará a luz, e Sara, com 90 anos de idade, em Jeruísaque, porque para Deus, nada é impossível, então, eu quero que você, saia do seu lugar, venha aqui na frente, você que crê, no seu impossível, é o desespero, é o desespero da sexta-feira, é o desespero do sábado, mas você sabe, que domingo está chegando, que a tua vitória está chegando, que você vai prevalecer, sabe, seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você, nesse tempo que nos resta, faltam 10 minutos, eu quero orar, o Rodrigo vai orar, aleluia, eu queria muito cantar aquela canção, não sei se há possibilidade, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus de promessa, Deus que é uma aliança, e com quem Deus tem aliança, Ele tem uma posse, se não houver possibilidade, pode tentar a outra, pode louvar, o nosso Deus é Deus, que tem aliança com você, e Deus não é homem para que venda, e nem filho do homem para que venda, uma vez que Ele disse, o que vai fazer, Ele vai fazer, vai cumprir, Deus que é uma aliança, a Maria recebe, o nome de Jesus, fortalecimento, para tomar posse, de cada promessa do Senhor, sobre a tua vida, Deus que é ouvido, sempre a tempo, se sentem, para onde eu clamo, posso, a Deus que é uma aliança, mais alegria, vem pela manhã, mais alegria, vem de manhã, pode ter luta, o choro pode durar, a noite inteira, e o meu Taíra, mais alegria, vem pela manhã, quando eu coloco, nas mãos do Senhor, Deus, ele cuida, ele faz, e a mensagem, nesta noite, é essa, oh, lembra-te, quem tu és, e lembra-te de você, lembra-te, oh, Deus, quantos, para ganhar a cabeça, disseram, não, mas olha aí, Deus, não, Deus fazendo, Deus operando, a pronta, Deus assina, mas não esqueça, Deus pode fazer muito mais, Ele pode fazer muito mais, portanto, busque, busque mais, busque mais, porque ainda não terminei, o que eu tenho, busque, e me encontrarás, porque o que eu tenho para você, tudo que eu já tenho conseguido, não se compara, com a minha glória, com a minha presença, tudo que tens, não se compara, com aquilo que eu ainda, tenho para te dar, Senhor, toca, Espírito Santo de Deus, toca agora, com fogo, com graça, oh, Deus de aliança, Deus de aliança, posso até, sopa, oh, sela agora, sela agora, sela agora, sela agora, oh, sela agora, torta-se com graça, torta-se com graça, Deus de aliança, o que Deus sempre faz ele além, além de mim, nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel, com certeza,